Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ Nino 013, é o brabo de São Vicente Mas esse é DJ Jubão DJ Kamikaze, pô O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de AKB 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 O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de AKB Comer uma puta gostosa, com roupa de AKB Então tu pega o telefone e blanqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Mas e deu uma vantagem Foi muito sério naquela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Mas e deu uma vantagem Foi muito sério naquela DJ Ninou Zero Treze É o brabo de San Vicente Comer umробo de San Vicente E esse é o única original Tem uma puta gostola, não vou pra te acordar em mim Tem uma puta gostola, não vou pra te acordar em mim O sonho das manas azadas é o mesmo de todo dia Tem uma puta gostola, não vou pra te acordar em mim Tem uma puta gostola, não vou pra te acordar em mim Então tô pelo telefone, me blanquei a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas se deu uma vantagem, foi mais sério na tela